Beleza gente boa, aqui quem fala com vocês é o Oikano para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos também jogam com a nossa sessão terror Outlast 2 do canal, então vamos embora, let's go na escola perdida de música da Jessica Parece que tem um pessoal jogando futebol em uma quadra por aqui, depois de pegar o recadinho dela amoroso ali no quadro, vamos ver o que acontece Opa, o que é aquilo? Oxi, sai fora Dessa não abre, ai 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 papai, tem que ir correndo meio, tem uma voadora nele né E agora? Da música não está muito favorável não, dando osso, dessa que abriu ó, beleza, fecha, fecha, fecha Nossa Senhora de Deus, que música é essa? Para! Meu Deus do céu O cara está lá ainda, ele sabe que eu estou aqui Já tem uma desgreta de uma bateria lá de trás da televisão Segura o quadrado para interagir, ai meu pai E agora sim, ó Jesus Cristino Jesus Cristino Jesus Cristino E outra, está com uma faca na mão, tem mais essa E agora hein? Ah que Sidane Que Sidane com o Sidane Oh, o que que você quer? Ai, ai, ai... Por que que é isso? Para, ai... Aqui é onde eu liguei a televisão Pra lascar o resto da música continua Opa, tem um trem brilhando aqui Uma bateriazinha pra nós Que que é isso? Interagir, puxar pra quê? Será que tem alguma coisa aqui atrás? Nadinha Meu pai do céu Só pra quebrar a cabeça, né? Só isso Tem que ser veraco, né? Mandar ver o que tem lá dentro primeiro pra depois abrir, né? É abrir, rapaz Ó, bateria me ajuda Opa Ai 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 Fecha, fecha, fecha Tem alguma coisa errada aqui Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tem uma tropena interessante ali opa, opa, vamos vazar né vixi, não deve estar nada frio vixi, acabeu acabou o pesadelo do rapaz são flashbacks mais essa em não, ainda não não, ainda não não, ainda não não, ainda não quem é você? meu nome é Ethan você é um deles? e que lado você quer? por que eu não estou tentando te matar? eu fui... inborn parece que é muito para manter a fé mas você não é um dos outros os heretics eu não disse que minha esposa tinha que ser expulsa eu não sei 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 mas quando ele disse que meu irmão o bebê o bebê foi o meu antichrist e eu tive que derrubar a filha e matar o filho e matar o filho rapaz é o caso que nós viemos investigar aqui fazer a filmagem da mulher grávida que suicidou da menina grávida nossa nossa então o filho da regra do do papo ezequiel ele estrupa as mulheres estrupa as mulheres eu tenho me apanado com a conversa minha vida você provavelmente noticou Jane Doe desculpa sua filha ela estava 8 meses casada cabra de cabra como garota sim o que você sabe você viu ela é por isso que nós vemos aqui ela está bem por favor por favor me diga ela está bem ela está bem nossa senhor que louca desculpa ele mentiu para o senhor ela já morreu desculpa eu vou te dar dentro oh 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 você realmente desculpa eu vou estar bem ok ah ah calma lá embaixo ah não ele só vai me prender aí estou fora ai meu pai do céu senhor jesus agora acabou 50 anos preso calabouço oh pode até dormir ixi então vamos descansar fazer o que que treta vem nossa senhora então filho da mãe do sul e vem supador ixi de novo e jessica com medo de que com medo de que ele está aqui não não ele está aqui ai meu pai o mesmo sonho que ela teve no início ixi maria que que é isso é a morte o irmão dela chegou está aqui dentro olha lá danada lá não se você contar eu estou na merda a bicha é grande o diabo e o profito quer sua blood ela nunca está falando não eu posso explicar o diabo não ouve o diabo não ouve morto o diabo morreu para eu me esconder aqui o diabo é forte a bicha é forte eu espero que você encontre sua filha coitado foi mal eu não queria entrar eu não queria esconder aqui eu queria ir embora mas você falou para me esconder essas gravações são importantes para a história hein galera misericórdia vou ler depois é então é isso aí galera toda a paz para vocês meu muitíssimo obrigado não se esqueça do seu like maroto de compartilhar o vídeo com a galera aí no whatsapp nos grupos para ajudar a divulgação um abraço do oitra espero que tenham gostado dessa sessão terror até a próxima e fui oi